Eu posso dizer que uma das minhas maiores inspirações, que não é segredo e é óbvio, por causa do meu historial, é o Monza, ele sempre foi como um irmão mais velho, para mim mesmo. E tirando disso, é um pouco de tudo, um pouco de tudo mesmo, foi-se um pouco de tudo. Mas a minha cena é mesmo mais trap. Não tenho assim muitas lembranças boas da minha infância, está-te a ver? Eu comecei a ter boas memórias, boas recordações, só lá após 12 anos, e isso foi quando eu conheci os rapazes, não é? E foi mesmo só por causa do people que me rodeava. A princípio, fui sempre uma criança muito tímida, muito no meu canto, está-te a ver? Mas a partir dos 12 anos, comecei já a ficar um coche malandro, já, um coche malandro. Conheci a rua, conheci os rapazes, os sueca boys, e eles acolheram-me mesmo como um irmão mais novo, está-te a ver? Eu nunca tive um irmão mais velho, e eles foram isso para mim. Instruíram-me, ensinaram boas decenas e moldaram-me na pessoa que eu sou hoje. Mas o meu primeiro contato com o estúdio foi graças aos sueca boys, mais propriamente, o Monster. Eles fomos no estúdio, no Cacem, está-te a ver? Na altura apenas, para lhe ver gravar, mas depois de um tempo, já, gravei um som com eles, que nunca chegou a sair, mas já, esse foi o meu primeiro contato com a música. Mas a minha primeira música, mesmo minha, eu gravei num estúdio muito about, no Cacem, está-te a ver? Foi graças ao meu primo, Rudy, gringo louco, para quem não conhece, mas já, ele levou-me aí no estúdio, no Cacem, e há mesmo um garachete, está-te a ver? Eu, desde pequeno, sempre admirei o hip-hop. Eu gosto de dizer que eu sou hip-hop, está-te a ver? Em todo o sítio que eu vou, eu sou hip-hop. Tenho aí fora o meu mais recente single, que é o KIT, com vídeo, está aí. YouTube, Spotify, Apple Music, Everywhere. E já tive algum tempo vinculado na Latino Records, já agora, um shout-out ao Cota Latino. Já trabalhei com os Mobbers. Eles foram, tipo, as primeiras pessoas que me acolheram como família, quando eu cheguei em Angola, foram eles. Também já trabalhei com o Obi, do Zona 5, do meu Cota. Agora estou aqui, de volta à Natuga, agir a minha cena, de forma independente, apenas com algum apoio do meu Cota, meu irmão, mais velho mesmo, já desde os tempos de infância, que é o Monstra. E, já, estamos aqui a fazer, estamos aqui a agir, a tentar, e vai-se mais a sério, atrás de um sonho. Basicamente é isso. E, já, estamos aqui a agir.